Mais um ano a Prefeitura Municipal da cidade de Monte Alegre prestigia a população na Semana Santa com a entrega do peixe. A gente se encontra aqui com a secretária Marília Maciel. E vamos falar, né secretária, desse programa aqui, Peixe para Todos, na cidade de Monte Alegre, né? É com muita alegria, é muito gratificante hoje a gente estar ofertando mais uma entrega do peixe da Semana Santa, né? Garantindo um alimento para todas as famílias que fizeram cadastro, né? Hoje essa entrega está sendo realizada de forma simultânea na zona urbana e na zona rural. A entrega dos peixes é realizada de forma gratuita. Esse programa é um programa que a gente já tradicionalmente há muitos anos, né? Vem fazendo parte da gestão e todo ano na Semana Santa, tradicionalmente, como eu acabei de falar, fazemos a entrega dos peixes para todos. Então assim, as famílias elas se cadastram na Secretaria de Assistência Social e aí no dia marcado, que sempre é na quinta-feira, né? Da Semana Santa, elas vêm buscar o seu peixe. E olha, Fátima, vou lhe dizer a você, o peixe é de qualidade. Além da distribuição aqui na zona urbana, que é no centro da cidade, que abrange todos os bairros do centro da cidade, a distribuição também acontece simultaneamente na zona rural, em todos os distritos da cidade de Monte Alegre. Cidade de Monte Alegre, aqui no Rio Grande do Norte, aqui ao meu lado o prefeito André Rodrigues. Prefeito, hoje essa programação aqui é uma programação muito especial. A cidade de Monte Alegre continua com essa tradição, esse programa Peixe para Todos. É isso mesmo, é uma tradição já de anos, né? Desde a gestão do ex-prefeito Severino e aqui na gestão do prefeito André e Toninho. Quarto ano que nós, com muita alegria, com muita dedicação, nós nos dedicamos nesse dia especial do programa Peixe para Todos. Simbolizando essa importância para o mundo, para os cristãos principalmente, né? Pois relembra a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Então, essa eu acredito que seja a maior importância. Além de garantir o alimento na mesa dos Monte Alegrenses, aqui, Fátima, é o ponto principal, né? É, aqui no centro cultural, no centro da cidade, a partir daqui, é que as rotas, elas são definidas para as comunidades também. A gente entrega peixe aos quatro cantos da cidade de Monte Alegre, né? Então, eu fico muito feliz de, no dia de hoje, além de estarmos cumprindo com a nossa obrigação, o nosso compromisso, né? Como servidor público, aqui junto com todos os nossos colegas, é o momento de solidarizar para com o próximo, né? E a gente fica feliz em mais um ano estar cumprindo, né? Com esse programa que tem essa importância e esse significado na vida de cada um de nós. Vamos aproveitar e falar aqui com o vice-prefeito, Tuinho Ananias. Tuinho, o momento é garantir o peixe na mesa da população. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus o momento, parabenizar a vocês, da banda de Natal, que sempre dá cobertura aos nossos eventos, nosso trabalho, nossas ações. Isso é um programa criado pelo prefeito Severino, pelo ex-prefeito, nosso amigo, pai do deputado Kleber. E a gente fica muito feliz em poder estar junto com o André nesse momento. Já o quarto ano que a gente faz esse trabalho nessa gestão. E a gente faz questão de ir em todas as comunidades. Toda a comunidade, todo o povo carente, todo o povo simples de Monte Alegre recebe o peixe da Semana Santa. O prefeito André, com a sua simplicidade, com a sua humildade, também vai junto conosco. A gente faz questão, fato, de entregar também pessoalmente lá na comunidade, lá na zona rural, aqui no centro da cidade, todo ano aqui no centro cultural, o povo com alegria, com a felicidade. Esse programa que é tão importante, que já virou tradição em nossa cidade. Para mim é ótimo, tudo é do jeito que é todo ano e o prefeito está de parabéns, graças a Deus. Prefeito, quantos peixes foram entregues à população? Olha, Fátima, para atender todo esse público, né, que a gente fez um cadastro prévio, né, sem muitos requisitos, né. Basta apenas que as pessoas procurassem os locais onde nós divulgamos, né, apresentando apenas a sua documentação. Por isso, o programa é Peixe para Todos e nós temos a satisfação de hoje estarmos entregando aproximadamente 10 toneladas de peixe, né, garantindo aí o alimento de todas as famílias montalegrenses. Desejar aí uma feliz Semana Santa, com muita paz, com muita união, né, em família. E, claro, que não poderia deixar também de desejar de forma muito especial e carinhosa a toda a família montalegrense, né, que a gente possa realmente ter uma Semana Santa muito abençoada. É o que nós desejamos a gestão de André e Toninho a cada um de vocês. Eu peço licença a vocês, mandar um cheiro aqui para o ex-prefeito aqui da cidade de Monte Alegre, Severino Rodrigues, e também para a ex-primeira-dama, nossa amiga poderosa, maravilhosa, dona Aparecida. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho que vocês têm com o nosso programa. Um cheiro maravilhoso! Hoje eu vim pegar meu peixe, no nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus. Agradeço, no nome do Senhor Jesus. A Deus e o nosso prefeito André. Todo ano quer lidar, né? É, todo ano eu venho pegar. Venho eu e minha amiga aí pegar. Minha amiga, como é seu nome? Almira. Ô dona Almira, como é esse momento para a senhora saber que amanhã tem o peixe garantido? É maravilhoso, né? Porque o nosso prefeito nunca deixa nós sem peixe. Porque tem muitos hoje que não tem nenhum real para comprar um pequeno peixe, ele dá, né? Eu quero primeiro agradecer a Deus, segundo lugar a você e a ele também. Porque ele é bom prefeito.